Olá, Rúthi, bom dia. E aí, vai participar aí do podcast? Já tá recebendo os convites? É, tô tendo o que falar aí, né? Nossos diálogos aí, né? Mas não tem como falar, falar o quê? Nem você disse acima, cara. O fato de a gente perceber a mediocridade e a superficialidade da sociedade, cara, não quer dizer que a gente saiu do ciclo, né, cara? Não saiu da fantasia. A sociedade, o sistema, ele obriga a gente a andar, né, dele, nessa ciranda aí. Não tem como, né? A gente apenas só percebemos tudo isso. E muitos, além, não perceberam até agora, né? O que a gente pode fazer aqui é só apontar isso. Apontar pro falso. Mas não quer dizer que a gente apontando pro falso quer dizer que a gente esteja livre dele, né? A gente só tá apontando muita coisa que muita gente já percebeu, entendeu? Mas não tem a possibilidade de assumir, né? Não, que isso aqui, cara, é superficial. Totalmente falso. Quer falar sobre Krishnamurti, né? No entanto, a gente já não tá mais dentro desse âmbito de mestre, de conceitos, né? De teorias. Por mais que Krishnamurti tenha os apontamentos aí que apontam pra esse descondicionamento da cultural e da pessoa, mas ainda tá no âmbito, né? Do velho, né, cara? Na mente. É aquela coisa, né? O cardápio não é refeição, né? Se você falar sobre comida, não vai encher sua barriga, né? A gente vai falar sobre uma mente brilhante, sendo que você não tem uma pra apresentar nada de novo, né? De genuíno, né? É belo você aceitar o Machado de Assis, Carlos do Mal de Andrade. Aos olhos alheios, né? Isso é muito belo, né? Mas não é seu, né, cara? Ele veio fruto de terceiros. Com essas frasezinhas aí, Clarice Lispector, o pessoal cita, coloca um monte de frase bonita em status, no rede social, tudo. Nossa, que lindo, né? Essa frase toca, mas não veio de você, né? Você só se identificou, né? Aquilo que o outro sentiu no momento. Mas não veio de você, não veio do íntimo, né? Não é genuíno. É o que se passa aí no meio vedanta, né? Adivais da vedanta, né? O pessoal cita um monte de frases de mestre, cita um monte de conceitos. Eu sou tudo, eu sou a vida, eu sou Deus, eu sou consciência. Mas ele percebeu isso aí. Ele só tá igual um papagaio, repetindo, replicando o que eu vi, né? Quando eu dizia aquela frase, né, que você, a Deca, sempre cita o Renato Russo. Falamos demais por não ter nada a dizer, né? Bafo de boca no cozinha ovo. Não tem como transceder a mediocridade cultural, né? A não ser pelo colapso dessa estrutura igual, da pessoalidade. Fora disso, é só se incundar dentro dessa roda aí, né? Tudo que nós estamos vendo aí dia após dia. Mais ou menos. E aí Obrigado.